E continuando a nossa série receitas com ingredientes da cesta básica que dá lucro, gente, eu fiz hoje esses cones, hum, delicioso, gente, com massa sequinha e crocante que você pode rechear com o recheio da sua preferência, tanto doce quanto salgado. Hum, receita boa e pra ganhar dinheiro. Tá chegando agora? Já entra, se inscreve e deixa aquele gostei. Não esquece de se inscrever pra não perder as notificações, de deixar o gostei pro YouTube recomendar esse vídeo pra muita gente que tá precisando aumentar a renda financeira. Tá bom? Agora vamos trabalhar porque a receita é top. Então vamos lá, pra essa receita a gente vai precisar de dois copos de farinha de trigo, estou usando farinha de trigo sem fermento, tá? Eu tô usando também o copo americano, mas pode ser qualquer medida que você tiver aí na sua casa. Pode colocar até a bordinha, ó. Aqui é assim, essa receita é aquela receita que não dá errado de jeito nenhum. Se ficar muito mole, põe farinha. Se ficar muito dura, põe água. Então, sim, é aquela receitinha que a gente realmente gosta. Aqui, ó, vou colocar no bol as duas xícaras, vou colocar meio copo, meia medida do que você tiver usando aí, de água. Água ou gelada em temperatura ambiente, tá? Uma colherzinha de café de sal e uma colherzinha de chá de açúcar. Agora, o que que a gente vai ter que fazer aqui? Mão na massa. Você pode usar a espátula enquanto tiver eh grudando e depois colocar a mão ou já pode fazer igual eu, que eu já vou eu vou trabalhar direto aqui, ó, com a mão na massa. Então, ó, aqui a gente vai misturar até envolver toda essa farinha e fazer uma massa bem bonita, ó. Olha, meus amores, agora a gente transfere aqui pra bancada, ó, como que a massa tem que ficar. É uma massa bem firme, tá vendo? Aí eu gosto, quando chega nessa etapa aqui, eu divido em dois, porque eu acho ela pesadinha. Aí eu divido aqui, ó, cê quero mostrar pra vocês, ó, tá vendo? Pega um rolo, agora eu vou abrir uma e depois vou abrir a outra. Uma garrafa, um copo, que vocês estiverem aí. A gente vai abrir e deixar essa massa bem fininha. Olha aí, meus amores, trabalhei bem a massa, a massa ela tem que ser bem fininha e tem que ser também elástica, ó, igual tá essa aqui, ó, tá vendo? Ó, significa que você ativou bem o glúten da farinha e você vai ter uma boa economia com essa massa que ela vai render porque ela vai esticar. Então, aqui, ó, além da massa, você vai precisar desses canudinhos aqui que são os canudinhos de fazer os canudinhos fritos. Não sei qual é o outro nome, então, se você soubesse, deixa aqui nos comentários. Mas. Cone. Cone, muito bem, são os cones. Mas, gente, você pode? Não tenho, não achei, não deu pra achar aqui na minha cidade, mas eu tenho o quê? Eu tenho um bico de confeiteiro. Dá pra fazer? Dá pra fazer também, tá? Então, a gente vai fazer aqui, vai mostrar pra vocês, vai ensinar bem direitinho, passo a passo, direitinho pra você fazer pra vender. Aí você vai pegar, vai comprar a sua bandejinha, pode ser essa aqui, pode ser também a de isopor ou pode ser potinhos assim, ó, pra você colocar, pra você vender, tá bom? Então, vamos aqui, ó, você vai cortar aqui, ó, mais ou menos um centímetro, tá? De espessura. Não precisa fazer muito grande, não, pra não ficar feio. Essa aqui cê vai juntar aqui com aquela massa que ainda tá aqui, ó, o tanto que sobrou aqui ainda, aquele foi só o pedacinho que a gente abriu. Cê vai tirar aqui, ó, como eu falei pra vocês, ela é super elástica, tá vendo, ó? Então, aqui tem aproximadamente uns quarenta centímetros, quarenta, cinquenta. Vai vir aqui, do comecinho aqui, ó, do biquinho, ó, vai enrolar, não precisa apertar muito, tá? Porque na hora que fritar, ele tem que soltar o cone, tem que soltar da massa, então cê só vai vir ajustando, ó. Chegou aqui no final, ó, cê estica um pouquinho a massa, que ela é super elástica, esticável. Ela é super elástica, ó, cê vem fazendo também, sem apertar, sem grudar, porque senão não solta, ó, aqui, ó, finaliza sempre assim, ó, tá? Ó, bacana. Aqui cê pode até puxar pra fora assim, ó, porque aqui é onde ele gruda. E agora vamos fritar, gente, ó, óleo, óleo suficiente pra cobrir o alimento, a gente vai fritar sob imersão, porque senão encharca, tá? É pastel, é massa de pastel, gente, então a gente não quer encharcada, a gente quer sequinha e crocante. Sempre procura uma panela pequenininha, tá? Porque economiza mais óleo, agora a gente deixa ficar bem quente, o óleo tem que tá bem quentinho, coloca a mão assim, ó, conta até dez, quando sair pulando é porque o óleo tá quente. Vou continuar fazendo aqui. Agora é hora de fritar, gente. Põe assim se você não é acostumado pra não se queimar e olha só que maravilha. O óleo tem que tá bem quentinho, viu? Não pode ser morno, porque aí encrua a massa. Olha. Isso. Coloca pra escorrer aqui no papel alumínio, opa, coloca pra escorrer aqui no papel toalha, vamos continuar fritando. Olha, tem que esperar esfriar, não fica desesperado, achando que não vai conseguir tirar, ó, às vezes fica difícil, mas sai com facilidade. Se você achar que tá difícil, você só torce de um lado pro outro, que também sai com bastante facilidade, ó. Agora a gente vai rechear. Esse doce de leite aqui do recheio já é da nossa cesta básica, a gente fez no primeiro vídeo o doce de leite, o leite condensado caseiro, tá? Então, aqui tem um doce de leite, ó, cê vai rechear o seu cone. Lu, com o que mais eu posso rechear? Você pode rechear com trufa, você pode rechear com beijinho, você pode rechear com bicho de pé, você pode rechear com brigadeiro, cê pode rechear com o recheio da sua preferência, tá? Vou recheando aqui e já volto pra mostrar pra vocês, olha como fica bonitinho, gente. Hum, melhor hora, hein, gente? Olha, que delícia. Melou tudo. Hum, que delícia. Hum, milha de corda. Ó, cês fazem pra vender, mas cês não comem não. Esse aqui, ó, é viciante, tá? Cê vender, cê vai comer seu lucro todinho. Faça venda, não esquece de compartilhar nas suas redes sociais, a minha é Culinária em Casa Oficial no Facebook, no YouTube e no Instagram. Agora vamos a pitadinha de evangelho. E a pitadinha do evangelho de hoje é Gênesis trinta trinta e diz assim, porque o pouco que tinhas antes de mim tem aumentado em grandes números e o senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também para minha casa. Amém, meus amores? Porque Deus tem um propósito em nossas vidas e agora ele quer que você trabalhe pela sua casa, trabalhe das suas mãos pra você prosperar poderosamente. Beijos no coração de cada um de vocês. Muito obrigada por tudo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.